Olá, tudo bem? Meu nome é João Roque. Durante o período na faculdade, aprendi a identificar padrões e analisar dados estatísticos. Naquela época, eu ganhava tão pouco, mal dava para pagar a mensalidade da faculdade. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Meu amigo Fausto, percebendo a minha habilidade com os números, sugeriu que fizesse uma fezinha na loteria. Como não tinha a menor ideia de como jogar, pedimos para o pai do Fausto passar algumas dicas. O Sr. Rubens, pai do Fausto, era uma pessoa muito simples e adorava fazer jogos na loteria. E, às vezes, também me arriscava fazer umas fezinhas no jogo do bicho. Recordo-me que o Fausto comentava que seu pai acertava 13 e até 14 pontos toda semana na lota fácil. Fiquei curioso, pois precisava ter essa sorte também. Coincidentemente, na semana que fui falar com o Sr. Rubens, ele tinha acabado de acertar 14 pontos. Parecia uma criança de tão feliz, pois o dinheiro que acabara de ganhar iria ajudar a dar a entrada em seu carro dos sonhos. Detalhe, o carro dele era o meu carro dos sonhos. Fiquei tão empolgado, perguntei para ele como ele fazia para acertar tantas vezes na lotofácea. E ele, com um sorriso no rosto, me respondeu. O processo é muito simples. Basta você analisar os padrões das dezenas da mesma forma que você está aprendendo na faculdade. E, em seguida, ele me mostrou como ele fazia. Realmente, o conceito era muito simples, mas iria dar muito trabalho. Precisei criar algumas planilhas para entender os padrões. Depois de tudo concluído, fui fazer uma experiência. Montei do jeito que o Sr. Rubens me mostrou. Fiz 4 jogos utilizando 18 dezenas e com 14 dezenas fixas. Nesta primeira vez, eu acertei 2 jogos com 12 pontos e mais 2 jogos com 13 pontos. Pensei, o Sr. Rubens realmente sabia o que estava falando. Parecia um jogador profissional. Depois desse dia, comecei a jogar na Loto Fácil. Durante muito tempo, procurei montar uma forma mais simples para poder passar para os meus amigos e pessoas mais próximas terem melhores resultados com a Loto Fácil. Por esse motivo, eu criei o canal Loto Fácil Fórmula 14. Hoje, fico muito feliz quando um amigo me manda uma mensagem como essa. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Rapaz, eu estou muito alegre, viu? Viu o cheirinho da riqueza nos meus nariz, hein? Olha, 4 bilhetes premiados com 13 pontos, mais 4 com 12, acho que uns 5 com 11 pontos. Nossa, era para ter pegado de 14 a 15 pontos. Como você pode ouvir, é maravilhoso saber que você está ajudando as pessoas. Há cerca de 2 anos, eu encontrei uma plataforma de probabilidades estatísticas relacionadas à Loto Fácil e que tem me ajudado bastante. Pela simplicidade da plataforma, acredito que qualquer pessoa hoje, independente do nível de conhecimento, poderá montar os seus jogos de uma forma muito simples e mais assertivas. Adotar a estratégia de fechamentos para a Loto Fácil, certamente é o melhor caminho. Se você quiser maiores informações sobre a plataforma de probabilidades estatísticas que eu utilizo, né? Relacionadas à Loto Fácil, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link direto para o site oficial. Oficial, certamente você irá se surpreender com a simplicidade e a qualidade dos fechamentos e dos jogos. Se curtiu esse vídeo, dê aquele joinha. Lembre-se aí de compartilhar o vídeo com seus amigos, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois nesse canal aqui eu dou excelentes dicas associadas à Loto Fácil, tá ok? Até o próximo vídeo e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho